Shadow of the Colossus é o remake para Playstation 4 de um dos maiores clássicos do Playstation 2. Refeito basicamente do zero, o jogo conta agora com um novo visual totalmente em Full HD e pequenas mudanças no gameplay que deixam o jogo mais acessível aos novos jogadores. No jogo você controla Wonder, um rapaz que busca ressuscitar sua amada. E para isso ele deverá derrotar 16 colossus que se encontram espalhados por todo o mapa do jogo. O gameplay consiste em você escalar nesses colossus, encontrar os seus pontos fracos e derrotá-los. Mas para encontrar esses inimigos você deverá percorrer áreas imensas e lindas até achar o ponto em que o Colossus se encontra. Shadow of the Colossus Remake é um jogo para apenas um jogador e é exclusivo do Playstation 4. Links para compra na descrição. Apo Nunca O kit transmission O kit. O kit. Apoio Obrigado.